Aqui o mar de hoje é diferente, a gente vai mandar um local onde o pessoal da zona rural virem fazer a compra dos seus alimentos, dos seus animais. A gente vai começar pelo primeiro aqui, que a gente está chegando, está na nossa cidade, só para mostrar mesmo essas coisas a vocês, os locais onde o pessoal da nossa região, ok? Eu vou encostar nesse cidadão aqui, ok pessoal, aqui eu estou no local onde vende mercadoria, ração e mesmo de coisa para os animais, mas eu vou perguntar primeiro o dono, se ele autoriza a fazer a filmagem, ok? Como é o nome do senhor? Santo do Feijão. Santo do Feijão. E o senhor que está aí encostado, como é o nome do senhor? Cícero Nogueira. Cícero Nogueira, Cícero Nogueira, você é de onde, Cícero Nogueira? Brejo do Gama. Brejo do Gama. Vocês dois autorizam eu fazer essa filmagem para sair do meu canal no Youtube. Autoriza. Pronto, vamos mostrar o que ele tem. Vamos lá, seu santo. Vamos mostrar o que é, o que ele tem aqui, que o pessoal gosta mais de comprar, para dar os animais que a gente cuida da natureza. Isso aqui é o que? Pronto, aqui é o miojo para dar o que? Porco, galinha. Certo. Aqui é para dar o que? Isso aqui é o xerém, né? Xerém de milho. Pronto. É para ração de mal, para gado, para forno, para tudo. Pronto, a gente só não vai mostrar essas coisas aqui, porque essa coisa aqui tem comercial, a gente não mostra não. É exatamente isso aqui. Eu não vou fazer comercial de ninguém não. É porque aqui eu não tenho CNPJ, né? Pronto, exatamente. Então aqui você tem o feijão, tem o feijão preto ali, né? Pode chegar aqui. Eu vou virar isso aqui para lá, porque eu não vou fazer comercial de ninguém. É, isso é da cidade. Entendeu? Aí aqui ele tem a fava, né? A fava aqui do nosso pessoal aqui, né? Olha a fava aqui. É a fava aqui. Essa fava aqui, não é o nome dessa fava, você sabe dizer? É a pintada. E essa é a? A coquinha. A coquinha. E essa? A mulatinha. A mulatinha. E esse feijão? Feijão carioquinha. Pronto. Mas eu estou agora mudando o assunto aqui. Você tem todo tipo de ração para vender para o pessoal da zona rural. Da roça. Da roça que cuida da nossa natureza aí, dos animais e das coisas, né? Exatamente. Pronto. Ah, pois é um prazer muito grande estar aqui com vocês, certo? Principalmente esse cidadão aqui que é da zona rural. Obrigado, verdade. Ele cuida muito bem dos animais dele, né? Dos bichinhos dele. Que o nosso conteúdo aqui é a mostrar onde o pessoal vem da zona rural para cuidar dos seus bichos, né? Alimentar e fazer tudo que puder. Pronto. Ok, pessoal. Obrigado a vocês dois. E a gente vamos dar sequência a mostrar nos outros locais. Ok? Obrigado. Ok, pessoal. Vou mostrar aqui mais um campo impressionante, hein? Eu vou passear agora. Vou ver se o dono autoriza para a gente fazer essa filmagem. O que é aqui? E aí, meu patrão? E aí, meu irmão? Como é que está? Tudo bem? Como é o nome do senhor? Solone. Solone. Solone, você autoriza a sair nessa filmagem do canal do Youtube? Foi, não é o patrão. Vou mostrar aqui as coisas que a gente vê aqui, que é coisa do nosso sentão. Já está liberado aí, já está botado aí. Eu vou perguntar para você, Rosa. Olha aqui, olha. Ele tem a foice, olha. A foice. Tem a bota aí, olha. Essa mesmo. Tem o serrote. Aqui, qual é o nome que ele fala nesse coentro aqui? É coentro pintado, né? Porque esse aí é tratado, né? Esse outro é sem tratar, né? Ah, é um coentro natural. Esse aqui é para passarinho, né? Comida de passarinho. Tem até... Colher de pau. Colher de pau. Amaciador de carne. Borrifador. Aí aqui ele tem... Rapadura, tem canela, tem tudo aí. Tem amai do rim, batata de purga. Aqui. Aí aqui chabeira. Aqui. Aí almeixa. E aqui. Canela de véi. E aqui. Aí anis estrelado. Aqui. Alecrim. E aqui. Aí é... Espeira santa. E aqui. Aí é hibisco. E aqui. Cavalinha. Pronto, tudo isso aqui é coisas... É tudo ervas naturais. Olha a castanhão. Castanhão. Pronto, esse aqui é colorado, né? Esse colorado amarelo. Aí é açafrão. Açafrão, mano? É açafrão. Certo. Aí o pessoal da... Da... Da zona rural, da cidade. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí é ração. Ração animal. Pra cachorro, pra gato. Tem tudo aqui. Só não tem dinheiro. Mas vontade de ter é bastante. Oh! Mas tá bom animais. Pronto. Então você vai mostrando aqui um pouco. Sim. O que é isso aqui, meu amigo? Isso aí é... Aí é azeite de momona. Azeite de piqui. Azeite de gigilim. É... Águas dentes alemã. Aí tem também azeite doce. Tem... Isso aqui é o que? Óleo de riso. Isso aí é pra cabelo. Colocar no shampoo. Ah! Na casca, pra fortalecer o cabelo. Ó o óleo. Ó o óleo roxo aqui, né? Ó o óleo roxo. Agora você vai dizer bem rapidinho, se você souber. Isso aqui serve pra quê? Isso aí é... Ele é um diurético. Isso aí faz a pessoa emagrecer. Pronto. E esse aqui? A mesma coisa também. Pronto. E esse aqui? Isso aí é pra úlcera, gastrite. Pronto. E esse aqui? Isso aí serve pra pele, pro cabelo, serve pra dor. E esse aqui? Esse aí é pra gripe e é pra uma série de coisas também. Pronto. E esse aqui? A canela de velho, isso aí é pra artrite, artrose, serve pra coluna, joelho. Pronto. E aqui? Aí é um anti-inflamatório. Pronto. Aqui é a casca do? Dameixa. Dameixa. Pronto, pessoal. O que eu queria mostrar? Aqui é coisa da nossa natureza. Certo? Certo. Então, foi um prazer. Obrigado, meu irmão. Só um assalamento. Estamos aí. Todos vêm aqui. Estamos às horas. Tá, ok. Obrigado. Foi um prazer. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Chapéu de nordestino. Vamos botar chapéu de couro aqui. Ó. O bicho ficou grande. Eu acho bonito isso aqui. Eu acho bonito isso aqui. É. Tá vendo aí? Olha nós na areia. Tá bom demais. Foi um prazer, amigo. Então, viu? Qualquer coisa. Um abraço. Tudo de bom, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Vamos terminar esse vídeo. E divulgue, se inscreva. Veja aí o que é que pode fazer pra gente. Pra gente conseguir ir lá e chegar lá. E crescer. Ok? Obrigado. Olá, meu filho. Olá. Ok, pessoal. Eu vou mostrar aqui onde o pessoal compra arame. É. Mas eu primeiro vou perguntar. Eu estava conversando. Se ele vai ver se a gente vai fazer essa filmagem, viu? E aí, meu patrão? Não. Tá bom, parede. Não. E Irlanda e Darwin Torres. Pronto. Eu quero só uma informação do senhor. Deixa eu autorizar. Sai nessa filmagem com o canal no Youtube. Vamos que bora. Não vai comigo. Autoriza. Pronto. Eu queria só saber de uma coisa. Você tem o que aqui no seu comércio que pertence para a natureza? Aqui eu tenho. Passa escada. O frijão. O milho. É. Tem arame farpado. Um príncipe melhor da região. Vamos dar uma amostra. Vamos. Onde tem as coisas aqui. A corda, né? A corda. Aqui é a coisa. O carvão. Tem a tela seca. Tem a tela. Tem o arame. Tem a tela com a peça. Tem com a roda. Tem a tela com a galinha. Abraixa um pouco aí. Tem a câmera aí para lá. Para nós olhar a câmera lá. Tem a câmera ali. Porque esse comércio todo. Mas vamos continuar. É bem. Pronto. Pronto. E aqui você tem. Tem o frango, né? Que é a condição. Fazer uma roda. Fazer uma roda. Vamos para aqui, né? Vem, vem. Eu tenho essa loja aqui. Tem uma loja em carnaveira da pena. Tem uma loja em carnaveira da pena. Tem uma loja em carnaveira da pena. Tem uma caixa de ração. O fundo do campo. Vocês sabem qualquer tipo de ração a gente tem. A galinha. Ao borde. Ao corpo. Ao boi. Vendo o milho. Vendo o milho. Vendo o faré de trigo. Vendo o faré de agudão. Vendo o faré de soja. Vendo o xerém de milho. Vendo o arame farpado com a nossa fiscal. O que vai fazer com o projeto no banco. Que vai ao projeto no banco. A gente tem o arame que é a nossa fiscal para dar para o cliente. Entendeu? O nosso arame é todo plagalizado. O carnaveira da pena tem uma loja completa. Eu vou fazer carnaveira lá. Eu vou fazer carnaveira lá também. Tem a loja lá. E aqui. Tem a loja aqui ó. Tem o bobo. É. Tem o arroz e o peijão. Verdade. Tem o arroz e o peijão. Tem o arroz e o peijão. O grupo do mercado do povo é completo de todos esses alimentos ali. Tem ó. Tem o alho. Tem a mataceira. Tem o pimentão. Aqui tem a variedade de tanto ficar, né? Aqui tem o feijão, tem o dedo Arroz Tem o frango in natura Diretamente da fazenda do nosso amigo Nilson Pronto, a coisa está boa Olha pessoal, bom prazer estar com esse cara aqui Vou mostrar para o pessoal aqui O pessoal da zona rural, que cuida da natureza Que toma de conta dos nossos bichinhos, das coisas da natureza Esses aqui é quem fornece os alimentos Para abastecer a nossa... O que precisar a gente tem de alimentos, tem tudo Foi um prazer Valeu meu querido Qualquer coisa do grupo O Grupo Mercado Pouco está às horas do cidadão de Mirandim em toda a região Obrigado Valeu Ok pessoal, tem mais outro cidadão aqui que é dono do comércio Eu vou ver se eu vejo ele, se eu encontro ele Para ele autorizar outro comércio aqui Que fornece as coisas para o pessoal da região O senhor, olha ele aqui O que é dono do senhor? Magno 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 Isso começa assim né Você autoriza fazer uma imagem? Na hora Pronto Mas não tem mais a gente Porque tem que ter feito isso Aí eu vou fazer isso Fora dele Aí eu vou tentar O que é que você tem? É Arame O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Da zona rural Da zona urbana Da zona urbana Arame, grampo Mar de seca A gente vende carne Que é tudo da região Bode Carregada Tudo da região aqui né? Tudo a gente tem um pouco Pronto Eu estava vendo ali Tem a cebola ali É daqui da região também É daqui da região também Da nossa região né? Pronto Aí fica a sua decisão Não sei dizer O que é que mais Do seu comércio Que não seja Coisas 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 A gente tem uma parte de fruta 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 A maioria é daqui da região É O pessoal da agricultura daqui É A goiaba é? A goiaba Só é a goiaba Ou tem mais outras coisas? Porque os caras já dão Quantas areendades né? Porque ele já está tirando mangas A mangas A mangas Tem o pessoal aí Já está começando a tirar banana Se não está aí Tem a banana No mesmo momento aqui a banana maçã Que é do meu amigo 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 Pois é meu amigo Foi um prazer muito maior Eu e você a autoridade Estamos juntos aí Qualquer coisa Um tchauzinho aí para fora Tchau Valeu Fica com Deus Obrigado Ok pessoal Eu vou fazer um presente Com uma menina aqui Uma menina chamada Maria Beatriz Mas ela não vai sair no meu conteúdo E eu vou Entregar A vó dela Se presenta aqui Agora A senhora autoriza sair É um prazer que está aqui Com ela aqui É um prazer que está aqui Com ela aqui É um prazer que está aqui E só até agradecer a senhora Que é autorizado a gente Fazer essa filmagem A entrega da nossa família Tá ok? Muito bem Obrigado Pois é pessoal Olha lá Ok pessoal Aqui é uma oficina de moto Onde o pessoal É Está só no rural Vem consertar as motos Eu vou perguntar ao Tom Se ele é autorista É um prazer É um prazer É um prazer Bom dia hoje É um prazer É um prazer E aí Como você? Os varelos Os varelos Eu 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 Para ser unidos Você autoriza sair essa pivote? Autorizo Autorize Suspita É Conserta muito Essas motos Na zona rural Do pessoal que são aventureiros Na zona rural прирoda E é Tem 4 pessoas Elta pivote Onde Elta pivote Aqui na cidade de Viradíva eu peço a pessoal da zona rural que não tem um carro mas tem uma moto né e vem com a cidade Só aqui nesse curtozinho aqui de esquilo aqui está com 15 anos Só aqui Está vendo aí? Só aqui nesse curtozinho Pois é meu amigo, foi um prazer, certo? Como você está aí? Qualquer coisa de ouvir está aí? E vocês aí? Jóia! E tu? Beleza! Valeu! Valeu! Boa sorte! Valeu!